Fala aí galera, beleza? Espero que sim. Vamos aqui para um vídeo trocando uma ideia referente aos vários banimentos que andam ocorrendo. A galera não está sabendo bem o que está acontecendo, então nesse vídeo eu vim trocar uma ideia e explicar para vocês após algumas pesquisas, beleza? Após a atualização de ontem à noite, muitas pessoas começaram a receber só quanto foi banida, tempo restante, ou foram de 14 dias, de 13 dias, de 90 dias. E aí, cada um tem os seus argumentos. Respondendo-se direto e reto galera, o banimento é exclusivo por causa dos problemas de diamantes. Para você que não está ligado, eu fiz um vídeo uns dias atrás falando que o pessoal está querendo roubar. Existem pessoas que estão vendendo diamantes, exemplo galera, vendendo 5 mil diamantes por 100 reais, sabe? E a gente sabe que 5 mil diamantes beira os 300, 400 reais, deu para entender, velho? E como essas pessoas estão fazendo? O cara fala assim, ah, eu coloco o diamante para você. O cara coloca o diamante, você vê lá os 5 mil reais, aí você deposita os 100 reais para o cara. Aí o cara pede o reembolso ou no cartão de crédito dele, enfim, ele pede o reembolso ou na loja. E aí você acaba ficando com os diamantes negativados e aí automaticamente gera esse banimento aí, beleza? Então o cara além de ser banido, quando o banimento acabar, ele ainda vai ficar com os diamantes de forma negativa. E então, para quem estava achando que era por causa de uso de hacks ou coisa do tipo, não galera, não é por causa de uso de hacks. Existe o banimento por hack, galera. O banimento por hack funciona da seguinte maneira. A primeira vez que a Mutum te pegar utilizando ou hack ou drone view, algo que altere as pastas do game, você vai receber um banimento de 3 dias, se ela te pegar novamente 30 dias, se ela te pegar novamente ban permanente. Isso é pateticamente ridículo. Cara, eu nunca tinha visto isso em um game, sabe? O zo hack é banimento permanente e pronto, cara. Mas a Mutum ainda passa pano, ainda passa o pano aí para esse pessoal, velho. Agora eu quero entrar num diálogo que o pessoal, muitas pessoas, inclusive eu estou falando aqui com base nos grupos de mobile apps do Facebook, muitas pessoas vem postando prints que foram banidos por 90 dias, por tantos dias e tal, falando que não fez nada de hack, não usou hack, não colocou diamante, que o cara fala que não tem dinheiro para nada e tal, aí está sendo banido. A única coisa que o pessoal fala é, ah, tal dia eu coloquei diamantes através da Codashop ou eu coloquei diamantes através do PegSmile. Como vocês podem ver, galera, essas duas abas aqui, são da página oficial do Mobile Legends. Então a página oficial do Mobile Legends, dia 1º de abril, falou para toda a comunidade comprar diamantes através da Codashop e eu pesquisei lá atrás, em 20 de dezembro de 2018, a página oficial do Mobile Legends disponibilizou para a gente aí o método de pagamento do PegSmile. Inclusive eu comprei através do PegSmile, comprei através da Codashop. Então se acontecer comigo, igual aconteceu com esse pessoal que vem falando que apenas comprou através desses sites, recomendado pela página oficial do Mobile Legends aqui na América, que tem 11 milhões de curtidas, se eu for banido, eu posso dizer que eu irei, obviamente, primeiro entrar em contato com a Motun, se caso, porque eu particularmente tenho um contato com a Motun lá da Indonésia, então para mim é mais fácil do que para muitas pessoas. Se caso eu não conseguir aí resolver meu problema rápido, obviamente eu posso dizer que eu vou atrás dos meus direitos, sei lá, se vocês têm como ir no Procon, enfim, eu vou dar um jeito de processar, porque, como podem ver aqui, eu já até printei e salvei tudo direitinho, a página oficial do Mobile Legends, até o selo de verificação, a página oficial recomendou para que a gente possa aí comprar os diamantes, beleza? Então para você que se sente injustiçado, vem aqui no Facebook oficial e começa a digitar aqui embaixo, no bate-papo, tenta entrar em contato com eles de alguma maneira, beleza? Falando, cara, se eu não fiz nada de errado, eu quero ser desbanido, porque, cara, imagina, eu não fiz nada de errado e recebi 13 dias de ban, 14 dias, 90 dias, é um absurdo, com certeza eu, se fosse no meu caso, eu ia correr atrás de reclamar com a Motun, de processar ou fazer algo do tipo, beleza? Se eu acredito nessas pessoas ou não, cara, como eu já disse até no meu vídeo anterior, eu não boto a mão no fogo por ninguém, nem por familiares, nem por amigos, por nada na vida, tá ligado? Então não bota a mão no fogo por ninguém, não posso dizer nada. Aqui, quero compartilhar com vocês um print desse Matheus Arthur, cara, ele falando, usei map hack na S2 e não levei banimento. Deve ser porque eu fiz uma recarga de 100 reais de cara, né? Então o que esse cara fez? Ele foi banido atualmente por 90 dias, aparentemente, porque ele colocou essa forma ilegal aí de diamantes e foi banido. Então ele está indignado no Facebook dele, esse Matheus Arthur, ele tá falando ali que já usou hack, tá falando várias coisas, nunca sofreu ban e agora ele está indignado porque sofreu ban dessa maneira. Então assim, galera, esse cara, o link dele na temporada passada era checkmate, ele inclusive pediu pra entrar no meu clã na época, eu acabei não aceitando porque eu e os meus amigos mais chegados, a gente já cogitava que esse cara usava map hack, mas aqui ele disse que usou map hack na S2. Eu não vou ficar aqui acusando o cara ou não, se ele disse que ele já usou hack na S2, beleza. Se ele usou nas outras temporadas, não vou ficar entrando no diálogo, não quero tretar com o cara nada. É ele que está dizendo, não sou eu. Mas eu acho que assim, galera, eu acho que qualquer maneira, desde o map hack, desde colocar diamantes de forma mais barata através aí de formas ilegais, são, como eu posso dizer, maneiras de querer levar vantagem nas pessoas. Eu, particularmente da minha criação, sempre fui ali, como eu posso dizer, induzido pela minha família, não induzido, né, educado pela minha família pra não tirar vantagem nas pessoas, né. Então a gente vai tentando aí, no dia a dia, ser uma pessoa melhor, tá ligado. Então eu acho que assim, tá vendo, galera, o cara usou o hack map na S2, sabe. E eu venho falando que, galera, o map hack existe. Eu falei, cara, desde o início de 2017, eu pesquisei muito sobre. Então não é choro, galera. O hack map existe. As pessoas não vêm sendo banidas, pessoas do clã Sons, pessoas do clã Proximity, que são clãs que estão aí indo pra primeira divisão de campeonatos, dentre outros clãs, sabe. Não é porque o cara, exclusivamente, toda partida, todo dia o cara vai de hack. Não, cara, simplesmente vai. Uma vez na semana o cara fala, ah, hoje vou usar o hack porque eu quero farmar muita estrela. Ah, hoje eu vou usar o hack com o meu tal herói porque eu quero pegar top mundial. É assim que funciona, sabe. E muita gente, inclusive, por exemplo, de clã Sons ou de outros clãs, eles usam o map hack e, quando bem convém, eles desativam o map hack ou o drone view. É muito simples. Eles ativam, eles desativam, sabe. Então, infelizmente, esse é o nosso cenário. Esse vídeo aqui foi pra explicar pra vocês o que vem acontecendo, galera. Só compreendiam antes. Por enquanto, somente através do Mobile Legends, Play Store e Gift Card. Particularmente, cara, eu não recomendo nem comprar através do Photoshop e nem através do PegSmile. Esperar um pouquinho que tá dando aí esses B.O.s. E, por enquanto, a página oficial do Mobile Legends não se pronunciou sobre. Então, a gente ainda tá um pouco perdido. Será que é banimento por hack? Será que é por causa desses pagamentos, sabe. Então, segundo as informações que eu reuni aí, que eu pesquisei, eu fiquei uma horinha pesquisando, é através disso, entendeu. Pessoas que utilizam o drone view ainda não foram banidas. Pessoas de map hack ainda não foram banidas. Aparentemente, todo esse rolo é por causa de compras de diamantes em outros sites. E por... que é o que dizem, né. Ou porque é essa parada do reembolso aí que vem dando problema, beleza. Galera, peço por gentileza aí, me sigam no meu Steamcraft. Provavelmente, eu vou fazer live já já lá no Steamcraft, beleza. É isso aí, pessoal. Se possível, compartilha o vídeo aí pra mais gente acabar não se metendo na furada, beleza. Então, falou aí, galera. Peço desculpa pelo meu áudio. Eu sei que eu tô há algum tempo já pau de ruim. O meu microfone eu levei pra arrumar. Mas o cara me disse que não arrumava, que eu tinha que levar na Santa Efigênia. Eu levei esse meu microfone pra arrumar na Santa Efigênia, que é um microfone espetacular. Mas ficou muito caro o conserto e pra mim não dá pra arrumar agora. Então, eu vou ter que ficar com esse microfone aqui mais um pouquinho aí. Talvez eu acho que só lá pro mês que vem que eu vou conseguir arrumar o microfone. Porque esse mês aí eu acabei coisando muitas... Comprando muitas coisinhas e tudo mais e não deu. Então, é isso aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Falou, galera. Tudo de bom. Valeu.